Agora veremos sobre o elemento blog. O elemento blog é usado para você construir uma página de blog. Caso você queira colocar os últimos posts do seu blog na sua home ou em qualquer outra parte do seu site, você pode utilizar o elemento blog. Ele é utilizado só para questões de notícias, essas coisas. Bom, eu vou clicar, arrastar ele aqui para dentro e vou editar as configurações dele. Na primeira configuração ele me pergunta se eu quero um layout largo, médium, largo, alternado, médium, alternado, um grid e um timeline. Eu gosto muito do grid, que aí ele vai posicionar os elementos um ao lado do outro. Ele está perguntando aqui o número de post por página. Se você colocar grid, tente colocar o número par. Vou colocar aqui 6. Post Offset, vou deixar vazio. Categorias, você seleciona as categorias que você quer. Vou colocar aqui essa que tem 8. Fotografia, você pode selecionar mais de uma categoria. As categorias que você vai excluir, que você não quer que apareça. Você quer que apareça o título? Você quer que o título seja linkável? Você quer mostrar a miniatura? Você quer mostrar o resumo? O número de palavras e caracteres do resumo? Você quer mostrar as meta-informações? Não. O que são meta-informações? São o autor, o dia que foi publicado, etc. Não quero mostrar meta-informações. Você quer mostrar? Se eu marquei isso aqui, se você deixar Yes, você pode customizar essa parte aqui da forma que você quer. Se você colocar Não, aqui para baixo nada vai ser exibido. Ok? Aqui Não. Não quero mostrar categoria. Não quero mostrar comentários. Comentários, acho legal. Data, não quero. Link More, beleza. Tags, não. Isso aqui, tudo que eu estou passando aqui, são coisas que a gente já viu. Que é tags, categorias, datas e tal. Paginação, não quero. Não, paginação eu até quero. Deixo, não. Deixo, não. Deixo. Beleza. Aqui, vale uma explicação. Pagination Type. Se você quer ele, paginação, números, infinite scroll, ou seja, quando o seu usuário vai descendo com o mouse, ele vai listando mais coisas. Ou botão Load More, ou seja, carregar mais. Quando ele clicar, carrega mais 8. Quando ele clicar mais, carrega mais um bocado. Quando ele clicar mais, carrega mais. E assim sucessivamente. E aqui é o número de colunas. O que é esse número de colunas? Aqui é o seguinte, nós colocamos aqui que vai aparecer 6 posts, não é? Somente 6. Se eu marcar 3 aqui, vai aparecer 2 colunas. Porque eu marquei 6 lá. Então, ou seja, 3 em uma coluna e 3 na coluna de baixo. É Grid Layout Spacing. É o espaço entre um bloquinho e outro. O Strip HTML. É para ele quebrar o HTML. E a classe, o ID que nós já vimos. Beleza. Vou dar um OK. Vou dar um Update. E vou visualizar ele aqui na aba ao lado. Olha aqui como é que ficou. Flávio, mas apareceu de um jeito um pouco estranho. Não tem como eles ficarem organizados, não. É por conta das imagens. As imagens que fizeram com que ele ficasse desse jeito. Uma está maior, outra está menor. Então, aqui vale uma dica. Tente padronizar as imagens do seu site. Padronizar que eu falo o seguinte. Olha. Coloque as imagens, por exemplo, 1024 por 1024. Porque aí você vai ter certeza de que nenhuma imagem do seu blog vai estar errada. Beleza? Então, assim. Esse aqui é um modelo de Grid. Agora vamos ver o outro modelo. Percebeu que o modelo de Grid é um item ao lado do outro? Agora nós vamos colocar o modelo Large. Que é o modelo maior. Aí aquela opção lá embaixo de coluna. Ela vai ser ignorada. Porque eu estou colocando o elemento aqui, né? Grande. Olha aqui. Ela foi ignorada. Eu coloquei para ele ficar em três colunas e ele já não ficou. Ficou uma coluna. Esse é o Large. Beleza? Aqui as imagens grandes. Agora vamos ver outra opção. Que é o Medium. Eu acho que o Medium é o mais interessante, assim. Esse blog é muito legal para você fazer a sua página personalizada de blog. Aqui, ó. O Medium alternado. Ele alternou o tamanho médio com o título e a descrição. Cláudio, como que eu aumento a quantidade de texto que está aparecendo ali? Aí nós vamos vir aqui agora, ó. Cadê aqui o Ecept? Aqui, ó. 35, não é? Vou colocar 100 e vou dar um strip no... Cadê aqui? Um HTML. Vou procurar aqui. Beleza. Já está a strip já? Beleza? É isso mesmo. Vou dar um salvar. E agora eu vou aumentar. Ele vai aumentar a quantidade de texto que vai aparecer. Aí, ó. Aumentou a quantidade de texto. Beleza? Esse, então, é o Medium alternado. Ele alternou entre a imagem e a descrição. Vamos ver agora o Largo alternado. É a imagem um pouco maior. E o Texto médio alternado, vocês já viram. Agora só faltou o Timeline. O Timeline é o único, o diferente, assim, dos demais. Porque os outros aumentam a imagem um pouquinho. Olha aí o Timeline. Ele mostra aqui, ó. Quando que os posts foram publicados. Está vendo? E aqui é a paginação. Se a gente tivesse colocado o Scrolling, quando eu chegasse nesse momento aqui, ele ia carregar mais posts. E se eu tivesse colocado o botão Load More, e quando eu clicasse, por exemplo, no botãozinho, ele ia carregar mais posts. Beleza? Vamos ver agora algumas outras configurações aqui dele. Categorias, Show Date. Beleza. Então. Você pode se perguntar agora, tá, Flávio? Beleza. Como que eu faço para alterar a cor de fundo dessa parte do blog aqui? Aí você tem que voltar lá na aula de configuração, no módulo 1, onde que eu passei por todas as aulas. E verificar lá a aula que tem uma parte lá que fala somente da questão do blog. Beleza? Aí você volta lá, assiste a aula onde que eu falo exatamente como que você personaliza essas questões do blog. Eu só vou passar aqui rapidamente, ó. Tem aqui, ó. Tem aqui, ó. Aqui, ó. Blog List Posts. Aqui, ó. Você tem aqui algumas configurações e a configuração geral do blog aí, ó. Aqui, ó. O botão, a cor do botão, algumas coisas aqui de cor. E você pode voltar aqui nas aulas iniciais e verificar isso. Beleza? Pois bem. Esse foi o componente de blog. Na próxima aula daremos continuidade com os demais componentes. Até a próxima aula. Tchau. Tchau.